Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Ora Vaga. E porque se está com Ora Vaga, está no canal certo, seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO! Agora lançado no Brasil oficialmente, desde cedo que eu estou vidrado, estou trabalhando num corre-corre grande, mas todo tempo que eu tenho chance, eu estou indo para as ruas e estou tentando capturar o máximo que eu posso de Pokémons. Bom, e em todo o meu mapa aqui da minha cidade, que é mini cidade, na verdade é o interior, como vocês podem ver o Pokémon ainda não abriu, por quê? Eu não estou com rede Wi-Fi ao alcance, também estou dentro do carro, viu? Se a voz ficar um pouco baixa, vocês vão me perdoar aí. Por isso, gente, pelo por eu não ter uma internet 3G aqui, está muito lento para abrir, mas eu estou indo agora para um local onde tem Wi-Fi livre e vocês vão poder ver aí. Eu vou mostrar para vocês meus Pokémons e qual é a nossa rota, a nossa primeira rota hoje. Nossa, eu queria também estar com a câmera me filmando aqui, mano, que eu estou tentando dirigir aqui e gravar ao mesmo tempo. Bom, galera, vai dar uma queda aí de sinal no Pokémon GO, porque nós vamos trocar de internet do celular para uma internet Wi-Fi para abrir mais rápido. E o nosso primeiro ponto hoje, gente, é chegar na nossa primeira Poker Stop aqui da cidade, que eu não sei se depois que visitar a primeira, a pessoa tem chance de abrir mais Poker Stops. Eu estou com muito, só tem um, velho, em todo o meu mapa. Aí, é para entrar agora, espera aí, só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Aí, entra, por favor, entra, 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 entra. Boa, entrou, entrou. Vamos lá, vamos junto com a gente. Já entrou, agora fica mais fácil para a internet funcionar, galera. Vocês vão ver aí, opa, apareceu, nossa, apareceu um Pokémon. Apareceu um Pokémon, vai, funciona o Wi-Fi. Por favor. Meu Deus do céu. Bom, já cliquei. Caraca, velho. Está muito louco isso aqui, ó. Era para ter internet nessa bosta. Mas não tem, velho. Então, eu estou sofrendo para caramba. Nós vamos agora... Está dando erro. Não está conectando a internet. Caiu o Wi-Fi. Aí, conectou a internet. Ó, nosso primeiro Poker Stop. Nosso primeiro Poker Stop é esse aí. Meu interesse não é tanto Pokémon agora, nesse momento. É mais um Poker Stop. Gente, eu estou dirigindo, olhando para o celular. E, ao mesmo tempo, dirigindo... Velho, atenção do caramba. Mas vamos lá. Está pegando bem. Agora já entrou no... Estou chegando no primeiro Poker Stop da minha vida. Gente, eu estou muito feliz. Caraca, velho. Muito feliz. Ó, nossa. Vai ser aqui na igreja do Nazareno. Ó, cheguei. Cheguei, velho. Peraí, gente. Peraí, peraí. Deixa o Wi-Fi abrir aí, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu vou rolar a minha primeira roletinha aqui. Vai, velho. Vai, funciona a internet. Por favor, não faz isso comigo, não. Será que não tem o Wi-Fi aqui liberado? Vamos ver. Só um minuto, galera. Tô com medo de conectar a essa rede aqui e acabar não abrindo nada, velho. Tá bom, sai. Sai, 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 sai. Não! Meu Deus do céu. Aí, aí, aí. Calma, 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 calma. Abriu nosso primeiro Poker Stops. Esse é o sofrimento do brasileiro. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ah, quatro Poké Balls. Eu queria um ovo, velho. Duas, três, quatro. Nossa, eu tô muito feliz pra caramba, gente. Eu tô feliz pra caramba. Muito feliz. Primeiro Poker Stop aberto. Onde será que vai abrir o resto dos Poker Stops? Ah, mano. Não vale, velho. Era pra abrir, mano. Será que só tem um Poker Stop em toda a cidade, velho? Não pode isso. Isso é contra a lei da física. Peraí, gente. Vou voltar a dirigir aqui. Calma, calma, calma. Vamos lá. Vamos com a gente. Vocês vão olhando aí pra o mapa aí. Enquanto eu vou dirigindo aqui. A verdade é que é bem intenso, bem intenso dirigir com a cara direto pro celular. Mas eu vou tentar fazer... O que é que eu faço, meu Deus do céu? Eu queria pegar uma área com Wi-Fi, gente. Deixa eu diminuir aqui a tela pra mim ver se aparece algum Pokémon aqui também. Imagina só dirigir, você dá vontade de parar, cara. Você tá dirigindo, você dá vontade de parar automaticamente na rua quando surge um Pokémon. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês aqui meus Pokémons. Eu já capturei muitos hoje. Por exemplo, um Graveler. Eu capturei um Graveler. Capturei um Venomate. Capturei um Sentiru. Capturei o Ezegut. Capturei também alguns... Como é, meu Deus? Geodude, né? Só que eu mandei o Geodude pra o... Pra o... Caraca, caraca, caraca. Eu tô muito feliz. Eu mandei o Geodude lá pro professor. Eu transferi pra ganhar a Kindie, porque eu quero aumentar a força do meu Graveler. Vocês viram que meus Pokémons... Deixa eu colocar aqui por pontos de batalha. Aí, ó. O meu Graveler é o mais forte que eu tenho, tá? Depois vem o Doodrill e vem o Pinsir. Pinsir que é um Pokémon raro. Pelo menos nos jogos que eu jogava, você nunca tinha Pinsir pra você capturar, velho. Muito difícil. Bom, vamos dar aqui uma volta na minha cidade. Eu vou... É... Tem que parar o vídeo, galera, porque senão vai ficar muito longo. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Foi o nosso primeiro PokerStop. Na cidade até o presente, de momento, só tem um. Eu tenho que rodar na cidade com o celular na mão, sei lá. Vem na hora eu ser roubado aqui. Que eu não sei como... Como está a reação das pessoas aqui na minha cidade. Mas... Assim que eu tiver, galerinha... Alguma... Alguma outra novidade, eu volto fazendo um vídeo pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E até a próxima, galerinha do bem. Fui! Fui!